Está começando mais um raio brasilizante aqui no canal do Guaraná Antártico, canal Coisa Nossa. Caso você não esteja inscrito, porque eu sei que o Robertinho vai encher o meu saco, já se inscreve aí, eu vou estourar a lata do canela. Chegou aqui, mano, a latinha do canela. Que delícia! Raio brasilizante hoje. E hoje a gente vai falar dos gringos que deram rolezinho aqui no Brasil. Não é isso, Robert? As pessoas que a gente tem orgulho de ter recebido aqui no nosso país, né? Pô, exatamente. Quem é a primeira pessoa? Já vamos para a primeira pessoa? Mostra a primeira e tal, mas, pô, eu queria saber de você. Você já visitou outros países? Já conheceu outras culturas? Moleque, então, Belfor Roxo, eu fui lá... Eu fui lá esse dia, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, caralho, que doideira, que doideira. Sacanagem, sacanagem. Nunca fui, é o meu maior sonho, mano, poder fazer um repórter doidão na gringa, tá ligado? Para poder falar, speak now. Everything in my mother fuck crazy do meu saco. Eu tenho até passaporte aqui, ô, Robertinho. Aqui, meu passaporte aqui. Pô, o cara, está zerado ainda, não está carimbado? Está zerado, não tem carimbo nenhum, cara. Os caras não me deixam, porque está meio a carinha. Nos Estados Unidos, eu não entro certeza, mano. Pede para o senhor Guaraná, de quando passar a pandemia, para te levar para uma viagem internacional, cara, olha aí. Pô, tem como, Mister Naná? Pô, me leva lá, porque o que acontece? Você vai fazer um repórter doidão exclusivo aqui para o Guaraná? É só a galera deixar nos comentários, mano. Mister Guaraná, leva o repórter doidão para a gringa, mano. Pô, meu sonho, mano. Vou botar o repórter doidão na E3. Aí. O que está faltando para essa galera se tocar? Show business, galera. Uma brincadeirazinha minha lá, um videozinho desse viraliza. Então é isso, galera. Fica aí o apelo, mas nunca fui, não, cara. Mas já conheci já artistas internacionais, sou amigo de alguns, tá ligado? Cris Brown. Você também. Sim, eu, Naldo e Cris Brown. A gente dá um olhazinho direto. O... Aquele outro menino. Macauli Kalken, meu parceirinho de moleque. Soltar pipa, soltar pipa. Macauli! Macauli! Abraça, Macauli! Tentei a Macauli! E o Macauli enrolando ali. Enrola a linha, Macauli! Tipo o menino mais novo que fica para enrolar na salata. Isso, deixa ele. Ai, dele se enrolar, eu dou ele mó cão, filho. Aqui, ó. Vem aqui, Macauli. Aí eu olho para a carinha dele, porque ele faz assim, ó. Aí ele faz essa carinha para ver o pô, mano. É o Riquinho Rico. Eu não vou fazer isso com o Riquinho Rico. Cara, tem um McDonald's na casa dele, pô. Pode ter um McDonald's, mas não tem naná. Você tem uma máquina de naná em casa? Eu tenho uma máquina de naná. Moleque, de vez em quando ela me salva, tá? Acaba a gelatinha aqui, mano. Eu estouro ali, sai um líquidozinho... De uma cor duvidosa. Aí sai a água com o gás ali, mano. No final fica tudo bonitinho, tipo, Guaranazinho. Plau! E eu... Messa a baladinha aqui em casa. Tá regado. Não tenho problema com o naná aqui. E hoje eu estou com o do Canela aqui, que tem uns desenhinhos aqui. Safado dele, né? Ele faz uns desenhos. Vamos começar a trabalhar, vai? Vamos pro tema. Quem é o primeiro gringo que veio aqui? Lady Gaga. A cantora Lady Gaga visitou na tarde desta quinta-feira, dia 8, a favela do Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Acompanhada por seguranças, ela ficou descalça, jogou bola com as crianças e atendeu a todos os pedidos para fotografias e autógrafos. A cantora causou alvoroço ao passear pelos becos da favela. Caraca, tipo, um videozinho de político, mané, jogando futebolzinho com a galera. Pô, eu vou te falar, ela tinha que estar aqui no Brasil para eu trocar uma ideia com ela, mano. Já tem um tempo já que eu estou querendo trocar essa ideia daquele bagulho, daquela sacanagem que fizeram com a música dela lá. Cara, você pode falar agora, meu. Ela, inclusive, está do seu lado, ela está no seu croma aí. Ah, é? Lady, o Luan Santana e a Paula Fernandes cagaram na tua obra lá. Me perdoa, viu? I'm sorry. Mas, ô Defante, não é por nada, não, mas assim, é que a gente é o canal de Guaraná e normalmente as coisas que o brasileiro faz ficam melhores, cara. Então, Robertinho, eu respeito, concordo em partes, mas juntos em Xelonal, juntos em Xelonal, eles foram longe demais, mano. Luan, estava bom até o meteoro da paixão, brother. Eu até fiz uma música, sabia? Estou muito puto, se me ver na rua, atravessem a rua. Não quero ser rude com nenhum dos dois, então apaguem isso logo. Meu Deus, minha Nossa Senhora, quem concordou com juntos em Xelonal? O cara, é bom. E rima bem, cara. Parabéns, mano. Pô, obrigado, obrigado. Ô, Gaga, me pepepeperdoa. Entendeu o que eu fiz? Porque o nome dela é Gaga. É o seu comediante! Vamos para o próximo, então? Vai lá, traz mais uma belezinha aí. Cara, é o aniversário de 50 anos da Ana Maria, eu quero que você se atente à convidada especial. Tô contando. Chegou a Shakira! Oi, Shakira! Ah, mentira. Eu moro no Brasil, mas acho mesmo... Peraí, precisa falar aqui, ó. Eu te trouxe um presente. Uh, obrigada, Shakira. Ah, Shakirinha, puta, simpática, mano. Pô, continua o aniversário da Ana Maria brega. Mas o Defante, outros famosos, já teve famoso em aniversário teu, cara? Já, como é que não teve? Kanye West. Tô tentando lembrar, é aquele menino, cara, daquela banda. The Calling. Essa é The Calling? É The Calling. O maluco veio aqui também, pô. Só que aí eu tive um desentendimento com ele. Por que que pegou? Ficou olhando pra minha mina. Quando eu tô olhando pra ela, eu falei assim, que história é essa? Aí ele, no wise, no wise. Tipo, não tô olhando. Aí eu falei... Aí eu falei, ai sim, eu falei, ai sim, ai sim. Ai, deu uma confusão danada, eu prefiro nem lembrar. Meu Deus, cara, vamos seguir, então. O inglês é muito avançado pra mim, cara. É, tem que ficar mais esperto aí fazer cursinho, Robertinho. Vambora. Ó, o próximo é o Ashton Kutcher dando um rolê de táxi no Rio de Janeiro, cara. Elas nem sabem quem é ele, cara. Entraram pelo Luciano Huck. Luciano Huck tá no carro? Ai, maneiro, cara. Fizeram a festinha, né? Eles só fazem aqui em realidade, eles não vêm, né? Desculpa a crítica, mas ali no cartão postal do Rio de Janeiro é fácil. Ah, que eu não sei o que, praia. Quero ver, vem aqui, ó. É, chuteira no fio. Rabiola no fio. Cabrito no fio. Zoroastro no fio. Que é um cara vizinho nosso, tá pendurado até hoje ali. Sakura Cardcaptors, Pensilvânia, Salada Mista, Celso Portioli. Tudo pendurado aqui nos fios. Eu quero um dia poder ir no Barata, Defante. Pô, vem aqui tomar um cafezinho comigo, cara. Não tem guaraná? Ah, não, eu vou falar de novo. Vem aqui tomar um guaranazinho comigo, cara. Aqui tem um montão, porque eles mandam tudo de graça. Fechou, cara. Passando a pandemia, eu tô aí, então. Pô, demorou, bolinho. É, de... Se eu gosto de bolo de... De Celso Portioli. Pastinha, Celso Portioli em pasta. Aqui, ó. Fecha aqui, nele aqui. Tá ruim o Celso? Era o Celso Zucatelli, por isso que tava ruim assim. Eu sou comediante! Os gringos normalmente acabam indo aí pro Rio, cara. Essa terra de você realmente é atrativa, né, Defante? Cara, falando em Celso, se você falar Celso, se você falar... Se você falar Celso, se você falar Uau depois... Assim, o Celso traz uma parada magnífica, tá ligado? Aí você fala Uau, não tem? Quando você fala assim Uau! Aí se o Celso trouxe aí e eu falar Uau, fica Celso Uau! Eu sou com... Vamos ver o The Rock no Rio aí, ó. Oh, meu Deus! Nós o amamos! Nós o amamos The Rock! A mulher... Ai, peraí, quem... A mulher mamando ele ali. Ninguém... Por que que a mulher fez isso, cara? Ele tá com esse sorrisinho, cara. Ele tá sendo mamado. Que isso, Roberto? A piada dele. Ela quer tirar leite de pedra. Ai, piorou tudo. Will Smith e Kanye West no Meia. Isso aí eu tô ligado. Isso aí eu tô ligado que na época eu namorava a menina do Meia. Eu soube, fui lá onde ele tava, mané. Sentei onde ele sentou. Cheirei onde ele sentou. Eu falei, Will, você tá no Meia, sacou? Quem é do Meia não bobeia, mano. Quem é do Meia não bobeia. Inclusive, eu queria entender quem criou essa parada, mano. Será que a gente consegue essa informação agora? Quem é do Meia não bobeia. Porque não rima, entendeu? Expliquem aí nos comentários aí, galera. Por que que falam quem é do Meia não bobeia? Mudaram a palavra bobeia. Não é bobeia. É bobia? É bobia ou é bobeia? Caraca, ele sempre bobeia. Você bobia, é de bobear. Ninguém liga, tá ligado? E quem recebeu o Will Smith no Brasil? O Will, o Will Smith é o meu parceirão, pô. E, ó, fala, galera do canal Coisa Nossa, já. Eu e o Diogo Defante fomos amigos de infância, já. Fomos a turma do Nato Sincronizado. Fomos Best Friends, Alta Resenha, Braba, já. Diogo Defante é muito brabo. Tamo junto, p***. E Naldo Benny. Sim, Naldo Benny estudou comigo, p***. Tempo de moleque. Na verdade, aquela galera ali, tu tá ligado que aquela galera ali tava vibrando por causa do Naldo, né? Com certeza, quem é o Will Smith, né? Quem é o Will Smith perto do Naldo, mano? Tá maluco? Inclusive, você e o Naldo tem o Chris Brown de amigos em comum, né? Sim, parceirão, p***. A gente jogava sinuca, a gente jogava pau na lata. Jogava o quê? Pau na lata, não sabe o que é pau na lata, não? Eu não conheço, cara. Que isso. É aquele que tem que ficar com o pau na frente da garrafa. Não, aqui a gente chama de taco. É esse? Ah, aqui é pau na lata, é. É conflito de regional que aconteceu agora. Já que você é tão amigo do Chris Brown e do Naldo, você podia já deixar uma coreografia pra uma próxima música deles pronta aí no seu chroma. Pô, claro, Bruno. Naldo, Benne, Chris Brown. São melhores amigos, são amigos legais. Eles gostam de jogar um pau na lata. Eu tô aqui com eles bem juntinho. Já dormi de conchinha com o Chris Brown. O Chris Brown e o Naldo Benne são melhores amigos, past friends. Eu tô aqui com o Portioli, que tá no meu pão. E não tem ninguém melhor do que esses dois pra cariciar, para beijar. Eles são irmãos, são melhor que amigos. Eles são especiais, são os meus miguxos. Se você não gostou, eu gosto do Ben 10, que também faz o jutsu e joga aquele relógio e vira monstro. Digimon, os pokémons, joga pokebola. Vai, Naldo! O Naldo sai e fala. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Defante. Autoestima, 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 autoestima. Espero que tenham gostado aí. Chris Brown e Naldo, esse som aí é pra vocês. Portioli, se quiser usar também. É, Neymar. O Neymar, porque, pô, eu queria que o Neymar ouvisse também. Essa música. Porque, de repente, toca na JBLzinha dele lá, tá ligado? Já dormi de conchinha com o Chris Brown. Rapaziada, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu volte pra fazer esse tema. Se tem mais famosos gringos que vieram no Brasil e a gente não comentou. Deixa o seu likezinho, como já é de costume. Se inscreve e ativa a sineta, porque senão você não vai receber notificação. Depois vai chorar! Valeu, galera! Hum... Naná do Naná do Naná do Guaraná do Naná.